E no Agroband, agora tem a mensagem da empresa parceira aqui do nosso programa, a AgroSafra. O campo ganhou mais um grande aliado. AgroSafra, etífica de motores especializada em máquinas agrícolas de todas as linhas. Um serviço exclusivo de busca e transporte de motores. AgroSafra, porque o trabalho no campo não pode parar, nem por um minuto. Tá certo então, a AgroSafra fica ali na Avenida Morangueira, número 2938. Dá uma passadinha lá e fala com o Vilmar. Pessoal, nota 10 ali da AgroSafra faz um excelente trabalho aí no seu trator, na sua colheitadeira, na sua caminhoneta. Tá bom?